É que eu nasci na rua, eu cresci na Lapa Trabalhei de bar em bar, nunca ganhei nada de graça Eu me chamo Maria Navarra, sou a mulher de Zé Mas toma cuidado comigo que o meu coração é na ponta do pé É que eu nasci na rua, eu cresci na Lapa Trabalhei de bar em bar, nunca ganhei nada de graça Eu me chamo Maria Navarra, sou a mulher de Zé Mas toma cuidado comigo que o meu coração é na ponta do pé É que eu nasci na ponta do pé Toma cuidado moço que o meu coração é na ponta do pé É que eu nasci na ponta do pé É que eu nasci na ponta do pé Mas toma cuidado comigo que o meu coração é na ponta do pé Fui acusado de trair Maria Navarra Numa noite em plena Lapa com a padilha do cabaré Fui acusado de trair Maria Navarra Numa noite em plena Lapa com a padilha do cabaré Mas na verdade estava no meu carteado Muito bem acompanhado com meus amigos de Zé Voltei pra casa quando já era de ano Lá na rua já se ouvia, malandro traiu a mulher Mas falado pode falar o que quiser Malandro quer malandro, respeita a mulher Mas falado pode falar o que quiser Samba no fio da navalha pra tu ver como é que é Fui acusado de trair Maria Navarra Fui acusado de trair Maria Navarra Numa noite em plena Lapa com a padilha do cabaré Fui acusado de trair Maria Navarra Mas na verdade estava no meu carteado Fui acusado de trair Maria Navarra Muito bem acompanhado com meus amigos de Zé Voltei pra casa quando já era de ano Lá na rua já se ouvia, malandro traiu a mulher Mas falado pode falar o que quiser Malandro quer malandro, respeita a mulher Faz uma navalha que corta o mal e a injustiça Protegida de Zé Pilintra Maria Navarra não brinca Caminhou de rua em rua em busca de moradia Foi na beira do cais que conheceu a boemia Ela é de Laroiê Ela é de Mojubá Ela é Maria navalha que vem aqui nos ajudar Oi Laroiê Laroiê Oi Laroiê Ela é mulher de fé Mas foi na madrugada Que a navalha deu a sua gargalhada Aroiê Oi Laroiê Ela é mulher de fé Mas foi na madrugada Que a navalha deu a sua gargalhada Ela é de Laroiê Ela é de Mojubá Ela é Maria navalha Que vem aqui nos ajudar Ela é de Laroiê Ela é de Mojubá Ela é Maria navalha Que vem aqui nos ajudar Oi Laroiê Laroiê Oi Laroiê Ela é mulher de fé Mas foi na madrugada Que a navalha deu a sua gargalhada Cuidado, cuidado seu Zé Não mexa com essa mulher Cuidado, cuidado seu Zé Não mexa com essa mulher Mas se você pisar devagarinho Ela abre seu caminho Ela abre seu caminho Mas se você debochar Maria navalha bota pra quebrar Cuidado, cuidado seu Zé Cuidado, cuidado seu Zé Não mexa com essa mulher Cuidado, cuidado seu Zé Não mexa com essa mulher Mas se você pisar devagarinho Ela abre seu caminho Ela abre seu campeão Mas se você debochar Maria navalha bota pra quebrar Mas se você debochar Maria navalha bota pra quebrar Mas se você debochar Maria navalha bota pra quebrar Mas se você debochar Eu não vivo com homem Porque eu já fui traída Além de passar fome Além de passar fome Eu apanhava todo dia Quando chegava em casa Tinha o meu maior desgosto Ele passava uma navalha Na maçã do meu rosto Eu não vivo com homem Porque eu já fui traída Além de passar fome Eu apanhava todo dia Quando chegava em casa Tinha o meu maior desgosto Ele passava uma navalha Na maçã do meu rosto Uma blusa velha Era um ramo pra eu vestir Quando pedi a água A vinagre estava pra eu dormir Não tenho medo da morte Aquele homem eu matei A navalha que ele usava A garganta dele eu cortei O meu nome de Batista Hoje ninguém me chama Mas foi Maria Navalha O nome que me deu fama O meu nome de Batista Hoje ninguém me chama Mas foi Maria Navalha O nome que me deu fama